Sob a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão solene de entrega de título de cidadão goiano e medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira conforme requerimento número 959 de minha autoria. Neste instante ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. O Hino Nacional O Hino Nacional O Hino Nacional Muito bom dia senhoras e senhores sejam todos muito bem vindos ao plenário da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Estamos muito felizes em recebê-los aqui no Palácio Maguito Vilela, plenário Iris Rezende, para essa sessão solene tão importante onde nós iremos homenagear com título de cidadão goiano e também com a medalha do mérito Pedro Ludovico Teixeira. São as maiores honrarias que nós, deputados estaduais, podemos conceder às pessoas que são referência, que têm um serviço prestado aqui no nosso Estado de Goiás. Eu quero cumprimentar o senhor prefeito de Turvelândia, Ciron Queiroz, muito obrigado pela presença. Vereador por aparecida de Goiânia, Ataídes Teixeira de Souza, Ataídes Neguinho, meu amigo vereador. Chefe de gabinete do deputado federal Zé Mário Claudinei Antônio Rigonato, a empresária Esther Profeta da Fonseca, a presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, recém-eleita minha amiga vereadora Thaís Lopes, o diretor de operações da Goiás Fomento, Fernando Freitas, muito obrigado pela presença, e o ex-deputado federal, doutor Euler Moraes. Ainda em tempo, quero registrar aqui a presença do ex-prefeito de Palmeiras de Goiás, Hernani Lopes, o vice-presidente da FAEG, Ailton Vilela, muito obrigado pela presença dos senhores, o vereador de Palmeiras de Goiás, meu amigo João Vítor Passos, jovem vereador, revelação da política goiana, coordenador da regional da Saniago de Palmeiras de Goiás, doutor Marceles Costa, e o ex-vereador de Palmeiras de Goiás, meu amigo Wesley Rodrigues. Muito obrigado pela presença de todos. Um dos papéis do Legislativo, além de fiscalizar o governo do Estado e de legislar, é também honrar pessoas que têm trabalhado, muitas vezes anonimamente, para a melhoria da qualidade de vida do nosso povo. Às vezes, ali nas suas carreiras, ou homens públicos, prefeito, vereador, ou muitas vezes pessoas que estão ocupando serviços administrativos, sem tanto holofote, sem tanto destaque da mídia, mas que prestam, sim, um serviço, um trabalho condizente a receber uma honraria grande como essa que a gente pode conceder aqui no Legislativo Goiano. E eu valorizo muito essas oportunidades que a gente tem. Claro que a gente não consegue honrar e homenagear os sete milhões de goianos. Muitos mereceriam estar aqui recebendo homenagem, mas quando a gente homenageia alguém, a gente está homenageando aquele segmento, aquela cidade, ou aquele departamento, por exemplo, de algum órgão do governo. E hoje nós iremos iniciar entregando os títulos de cidadão goiano a algumas pessoas que têm um trabalho de excelência aqui no Estado de Goiás. Primeiro, eu quero passar aqui ao meu amigo vereador Ataídes Teixeira de Souza e dizer que eu estou muito honrado, Ataídes, de poder te honrar aqui hoje com o título de cidadão goiano. O senhor está no segundo mandato de vereador pela enorme cidade de Aparecida de Goiânia. Eu conheço o seu trabalho, sei da sua luta e da sua força ali em defesa, dos munícipes aparecidenses, do trabalho que o senhor tem na área da saúde. O senhor também já foi secretário de esportes. Isso é verdade, Ataídes? Foi? É gestor de esportes. Por isso que você tem esporte atlético, não é? E também foi diretor do CAES, Garavello, e da UPA, Buriti Sereno. Dando cumprimento à Lei nº 21.533, de 4 de agosto de 2022, esta presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar às mãos do vereador Ataídes Teixeira de Souza o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Além de ser cidadão da Bahia, agora é cidadão goiano. Parabéns, vereador. Obrigado. Obrigada. Obrigado, vereadora Taídes, por me permitir repassar as suas mãos o título de cidadão goiano. E agora vamos falar sobre Claudinei Antônio Rigonato, esse gestor tão capacitado que eu conheci ali na Federação da Agricultura do Estado de Goiás, e também junto com o meu amigo deputado José Mário Schreiner, homem que tem uma lista de serviço prestado pela agricultura, pelas entidades que compõem o agronegócio, pelos sindicatos rurais espalhados em todo o Estado de Goiás, e o Rigonato foi e é um parceiro muito fiel e leal ao trabalho do deputado José Mário Schreiner, também contribuiu muito com a eleição da deputada federal vitoriosa Marussa Boldrin, jovem vereadora de Rio Verde, que agora é eleita deputada federal. E o Rigonato, como é conhecido, ele é graduado em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Lavras, iniciou sua trajetória profissional na cidade de Piranhas, Goiás, atuou em Bom Jardim de Goiás também, constituiu família aqui no Estado de Goiás, mudou-se para Goiânia, atualmente é superintendente executivo da FAEG, é esse o nome correto lá da sua função, e possui uma experiência muito grande na área da economia e economia ambiental. Enfim, é um gestor muito capacitado, é alguém que além de ter uma inteligência técnica, também tem inteligência política, isso é raro, a gente conseguir ser bom na execução de tarefas dentro de uma organização, e também ter sabedoria política, paciência, calma, no meio das guerras aí que acontecem nas campanhas políticas, e o Rigonato é alguém que traz paz, que traz calma, e com certeza tem muito ainda a contribuir com o nosso Estado de Goiás. Dando cumprimento à Lei nº 21.564, de 6 de setembro de 2022, com justificado orgulho, esta presidência tem a oportunidade de passar às mãos do Sr. Claudinei Antônio Rigonato o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Obrigado, Rigonato, pela presença. Obrigado, Rigonato, por me dar essa honra de homenageá-lo enquanto cidadão goiano. E agora, em nome das mulheres goianas... Cadê a dona Esther? Está aqui. Eu a conheci na cidade de Palmeiras de Goiás, não é, Wesley? Está visitando ali o nosso grande hospital, Olavo Schermer, que tem uma atuação muito grande, não só em Palmeiras de Goiás, mas em toda aquela rica região do nosso Estado. E a dona Esther, juntamente com o doutor Eslon, tem uma lista enorme de serviços prestados ao povo de Palmeiras de Goiás. Meu sogro também me falou muito bem de vocês, e eu tive oportunidade, junto com o vereador João Vítor Passos, de andar a cidade de Palmeiras, e a gente trabalhando ali na campanha, e podendo também ouvir muitas coisas boas sobre o trabalho da senhora dona Esther, seja como vice-prefeita da cidade de Palmeiras, como coordenadora ali da Saneago, e também no trabalho administrativo à frente do hospital. Honrar a senhora é honrar a mulher goiana, é honrar a mulher de Palmeiras de Goiás, é honrar as mulheres que se dedicam e se desdobram, para além do casamento e do trabalho em casa, também exercer uma função profissional, relevante, de destaque, também na política. Nós precisamos, sim, das mulheres na política, nós precisamos de mulheres, não é, Thais? Que tenham coragem e que tenham disposição de enfrentar um debate e uma luta, não é, Hernani? Que é tão árdua, que a vida do político, estou vendo ali o Constantino, muito obrigado pela presença, vice-prefeito da cidade de Palmeiras de Goiás. Então, a lida política, ela é muito complicada no dia a dia, e ela é ácida para o homem, imagina, para a mulher. Tanto que é difícil. E a senhora já deixou o seu nome gravado na política de Palmeiras de Goiás, na atuação também no hospital e na Saneago, e eu tenho certeza que tem muito ainda a contribuir com a população palmeirense e com a população goiana. Muito obrigado, senhora, por ter aceitado essa honraria. Em nome da senhora, eu cumprimento todas as mulheres de Palmeiras de Goiás e todas as mulheres goianas. E dando cumprimento à Lei nº 21.650, de 25 de novembro de 2022, esta presidência sente-se honrada em ter a oportunidade de passar as mãos da empresária Esther Profeta da Fonseca o diploma que a torna, por lei e mérito, cidadã goiana, ela que veio lá de Barreiras, na Bahia. Obrigada. 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 Neste momento, procederemos à entrega da medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira aos homenageados dessa sessão em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Passo a palavra ao nosso mestre de cerimônias para proceder à chamada nominal dos nossos homenageados. Bom dia a todos. Convidamos para receber a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira das mãos do nobre deputado Cairo Salim o homenageado prefeito do município de Turvânia Ciron Queiroz dos Santos Corrigindo Turverlândia Corrigindo Turverlândia Retorno a palavra ao nobre deputado Cairo Salim no exercício da presidência. Já citei, mas vou citar de novo agradecer a presença registrar como presença honrosa o vice-prefeito de Palmeiras meu amigo Constantino Tanti muito obrigado pela presença de vossa excelência quero conceder agora a palavra ao meu amigo prefeito de Turverlândia saiu Turvânia mas não fica achando ruim não viu senhor porque Turvânia é a cidade do meu sogro então nós estamos tudo em casa meu sogro foi prefeito da cidade de Turvânia mas Turverlândia tem o seu a sua marca e você é um prefeito que tem mudado a realidade do povo de Turverlândia é um prefeito de destaque além de ser um homem muito polivalente o senhor não é até locutor de rodeio é um homem de bem de bem e de bem com a vida não é Ted? faz o bem para todas as pessoas é alguém que tem espírito público e eu fico muito honrado de poder te homenagear aqui hoje com a medalha do mérito Pedro Duvico Teixeira e gostaria de conceder a palavra ao senhor que falará em nome dos homenageados nessa sessão com a medalha do mérito legislativo Pedro Duvico Teixeira o senhor pode escolher a tribuna da esquerda ou da direita com a vontade é porque aqui a direita é de lá é a direita deles a direita que é o contrário bom dia a todos a todas hoje nessa manhã motivo de muita alegria poder estar aqui recebendo essa medalha que muito representa com certeza quero imensamente agradecer a Deus agradecer e cumprimentar aqui o deputado estadual Caio Salim ele que é vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás cumprimentar todos os demais homenageados em nome do meu colega como amigo Rigonato cumprimento os demais quero aqui também agradecer a presença do meu amigo Ted do Osmar da Rádio Tupi lá de Porterão agradecer aqui o Paulo Vitor o ex-prefeito de Paraúna o Edson da Saúde o homem que trabalha em prol da Saúde de Goiás também agradecer aqui também o empresário Ster Profeta de Fonseca o presidente da Câmara Municipal de Palmeiras o presidente é Thais Lopes agradecer o diretor de operações da Goiás Fomento Fernando Freitas e também do ex-deputado federal Euler Moraes que com certeza muito tem feito pelo Estado de Goiás e de uma forma especial como eu já tinha dito que é o chefe de gabinete do deputado federal Zé Mário que é o Claudinei o Rigonato gente eu quero dizer que eu hoje com 34 anos estou prefeito da cidade de Turvilândia já no segundo mandato ainda jovem posso dizer mas desde criança eu sentia né no meu sentimento o meu sentimento sempre foi de que eu nasci a minha missão aqui na terra foi pra cuidar das pessoas ajudar as pessoas então sempre fui muito misturado na política porque eu vi que a política ela é feita pra isso realmente é pra gente mudar ajudar as pessoas e quis Deus e o destino que eu me tornasse o prefeito da minha cidade eu tinha um sonho de estar prefeito ali e hoje já no segundo ano do segundo mandato eu olho pra trás e fico lisonjeado por Deus ter me dado a oportunidade de construir tanto pela minha cidade e ainda o tanto que eu quero construir por Turvilândia e hoje estar aqui sendo homenageado tendo esse reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás nos deixa mais ainda entusiasmado em continuar trabalhando mais pela nossa população porque eu sei que nós estamos no caminho certo então eu quero dedicar aqui essa homenagem a toda a população de Turvilândia a todos os meus secretários em especial a minha família e os meus amigos que sempre estiveram comigo nos momentos difíceis nos momentos alegres estou feliz muito viu Cairo muito obrigado pode ter certeza que jamais a gente vai esquecer dessa homenagem desse reconhecimento que você teve e de toda a Assembleia Legislativa e com certeza juntos nós vamos construir uma Turvilândia melhor o Cairo que é o nosso deputado estadual que muito tem feito pela cidade já e com mais quatro anos vai fazer muito mais muito obrigado que Deus abençoe a todos nós e a todos homenageados a toda a família de todos e todos presentes abraço obrigado obrigado prefeito Ciron pelas palavras concedo agora a palavra ao vereador de Aparecida de Goiânia Ataídes de Souza para fazer o seu pronunciamento conhecido como Ataídes Neguinho esse é o nome político não é vereador? com certeza senhoras e senhores bom dia quero aqui cumprimentar segundo vice-presidente Cário Salim muito obrigado prefeito de Turvilândia Ciron Queiroz chefe de gabinete do deputado federal Mário Claudinei Antônio empresário Ester que tive a honra de saber aqui que é minha vizinha Vanderlei é lá próximo de Barreiras deputado vizinha lá isso presidente da Câmara de Palmeiras Thaís Lopes diretor de operações de Goiás do Goiás Fomento Fernando Freitas ex-deputado federal Euler de Moraes meu colega foi secretário nosso lá em Aparecida diga-se de passagem um excelente secretário é a palavra de hoje é gratidão gratidão a Deus é pela essa essa honraria que estou recebendo aqui hoje esse título cidadão isso só aumenta a nossa responsabilidade perante a ao povo do nosso estado principalmente de Aparecida de Goiânia aonde eu já estou há quase 40 anos é vim lá da cidade de Vanderlei Bahia há quase 40 anos e é um orgulho para mim estar aqui hoje nesse momento recebendo esse título cidadão goiano é cheguei aqui com muita luta muita coragem muita determinação e Deus me deu a oportunidade de ser coordenador de esporte em Aparecida ser diretor de CAIS de UPA trabalhei na Secretaria de Administração de Aparecida de Goiânia isso na gestão do saudoso ex-prefeito Maguito Vilela Maguito que fez muito pela nossa cidade e me deu a oportunidade lá também e eu tenho uma gratidão muito grande ao saudoso ex-prefeito Maguito e logo em 2016 fui um dos vereadores mais bem votados em Aparecida alcançando 2.709 votos e ali uma luta uma garra mesmo fui para a reeleição não deu certo mas fiquei suplente e o prefeito logo de imediato me chamou estou lá no segundo mandato e trabalhando pela nossa cidade e não deixa também às vezes de atender as pessoas de outro município aqui do nosso estado então deputado muito obrigado muito feliz por essa esse título tá isso é igual falei agora minha responsabilidade perante ao povo só aumenta e agradecer ao senhor mais uma vez que Deus abençoe o senhor esse novo mandato que vai iniciar a partir de janeiro e eu falei para o senhor alguns dias atrás vossa excelência que você tem uma uma vida pública promissora talvez no nosso país é determinado tem coragem é trabalhador e eu não tinha dúvida da sua eleição era questão de tempo que Deus abençoe você a sua família muito obrigado a todos e que Deus abençoe e um feliz natal e um ano novo de muita saúde e paz para cada um de vocês muito obrigado obrigado vereadora Taídes Neguinho lembrando que ele me deu o título de cidadão aparecidense então agora tá pago né concedo a palavra ao amigo Claudinei Antônio Rigonato agora cidadão goiano para fazer o seu pronunciamento muito bom dia todos os senhores senhoras quero cumprimentar presidente da sessão deputado Cairo Salim a quem eu cumprimento toda a mesa diretora já nominada anteriormente prefeito Ciron e todos aqui e aproveitar cumprimentar é nosso vice-presidente da FAEG Ailton Vilela aqui eu cumprimento todos os colegas da FAEG presentes aqui nosso pessoal também do gabinete do deputado Zé Mário vários presentes Wesley Alexandre Alexandre doutor Euler nosso diretor da Imatero Antelmo o Bernardo da CODEGO e também representante do conselho do CEASA Goiás enfim todos os amigos e amigas eu quero cumprimentar em nome da minha digníssima esposa a Janaína presente junto com a minha filha Gabriela e os amigos presentes também deputado é uma honra muito grande poder estar nesse momento ocupando a tribuna da Assembleia Legislativa para receber essa honraria me deixa muito orgulhoso de poder ser reconhecido como um cidadão goiano estou em Goiás há 34 anos sou de forma paulista de origem de nascimento de São José do Rio Preto morei na verdade muito pouco lá a maior parte do tempo no ABC Paulista em São Paulo onde meu pai foi para trabalhar meu saudoso pai e minha mãe que estão em outra dimensão agora com certeza nos abençoando e durante essa trajetória toda acabei indo estudar em Labras Minas Gerais e trabalhar o início da carreira em São Paulo em Barretos numa grande empresa de sementes em Barretos a partir daí um amigo goiano colega de faculdade Manuel Cordeiro Vilela me convidou para trabalhar em Goiás e de imediato a gente no início da carreira querendo fazer história também vim para Goiás fui como foi dito pela sua leitura fui para Piranhas depois fiquei a maior parte do tempo em Bom Jardim de Goiás e ajudando com certeza a agricultura naquele momento naquela região estava em franco desenvolvimento a gente contribuiu de alguma maneira com o desenvolvimento das áreas que hoje são bem desenvolvidas inclusive a soja entrando com muita força na região também na Ailton naquela região oeste do estado de Goiás ocupei nesse período a presidência da cooperativa lá em Bom Jardim fui secretário da prefeitura por um bom tempo também professor universitário enfim várias atividades lá na região até que num determinado momento a gente reabriu o sindicato rural da cidade de Bom Jardim que estava fechado por um período e me coube conduzir os trabalhos do sindicato rural nesse momento o doutor João Bosco Belino era presidente da FAEG me convidou para vir para cá então há 24 anos eu estou em Goiânia trabalhando na federação da agricultura com João Bosco depois com Marcel Cacheta e agora mais recentemente com o deputado Zé Mário a quem tem uma grande admiração um grande parceiro e um professor um pai de todos nós uma pessoa admirável então a gente vem conduzindo essa trajetória é lógico que mais recebendo mesmo do povo goiano do que doando as coisas mas trabalhando com muito afinco ajudando o desenvolvimento de alguma maneira das nossas entidades sindicais dos nossos produtores rurais mas eu quero dizer que eu vim para Goiás como eu disse no início em busca de sucesso profissional mesmo de buscar essa essa minha profissionalização Goiás me possibilitou além de estudo que eu aprimorasse a minha formação acabei fazendo um mestrado na UNB aqui em Goiás numa unidade que foi feita aqui numa determinada época e muito mais do que o meu ganho pessoal ou a minha evolução vamos dizer assim durante esse período eu não imaginava mas acabei encontrando outras coisas em Goiás acabei encontrando um tesouro muito grande aqui constituí família até aqui minha amada esposa Janaína minha filha Gabriela meu filho Lucas então eu sou muito feliz por ter escolhido Goiás para ser o estado onde eu hoje moro há muito mais tempo do que mori em São Paulo em Minas Gerais então quero agradecer a você deputado pela pela homenagem pela lembrança de colocar meu nome aí nessa honraria fico muito honrado mesmo em poder hoje ser considerado goiano de coração por opção e de coração muito obrigado a todos um bom dia a todos obrigado Claudinei Rigonato e nós é que estamos felizes de você ter escolhido o estado de Goiás para viver constituir família e ter sua carreira profissional e agora concedo a palavra mais nova cidadã goiana dona Esther profeta da Fonseca para fazer o seu pronunciamento aproveitar ainda cumprimentar os assessores do deputado Zé Mário Alexandre está aqui presente o Wesley também muito obrigado pela presença de vocês excelentíssimo senhor deputado ora presidente desta casa deputado Caio Salim bom dia muito obrigada em seu nome cumprimento a todos os demais membros da mesa e em nome das mulheres aqui cumprimento a nossa vereadora presidente da Câmara de Palmeiras Thais obrigada pela presença quero cumprimentar também a minha caravana de Palmeiras muito obrigada a todos que aqui estão indistintamente eu os cumprimento em nome do meu marido doutor Ezra e do prefeito o vereador por oito mandatos e agora vice-prefeito Constantino Tante muito obrigada obrigado a todos vocês por estarem aqui num momento tão especial da minha vida agradeço a Deus por este momento e eu sinto-me extremamente honrada com a autórga deste título Wesley e deputado Carlos Salim Wesley foi o responsável por levar o deputado Carlos Salim e me apresentar junto com o vereador João Vito muito obrigada por este momento o senhor deputado despretensiosamente não sabe a emoção que traz a mim aos meus familiares nesta manhã de segunda-feira através deste seu ato tivemos a certeza do acolhimento que o estado de Goiás teve para com meu pai Elísio Profeta da Cruz vindo do sertão da Bahia lá vizinho do 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 especialmente na construção da primeira estação rodoviária de Goiânia hoje unidade do corpo de bombeiros na secretaria da receita federal da praça cívica dentre inúmeras outras obras do início de Goiânia assim como na construção da cidade de Acreúna através deste título deputado sentimos o amor que ele dedicou a Goiás foi reconhecido porque é extensiva toda a minha família aqui eu tenho meu irmão Eliseu que participou dessa história quis o destino que coubesse a mim representando sua luta seu trabalho e amor que sempre dedicou as pessoas tamanha honraria coube a mim minha vida tem sido certamente consequência dos seus ensinamentos e continuidade do trabalho desenvolvido por ele nossa eterna gratidão ao senhor deputado e a esta assembleia por este reconhecimento deputado se o motivo da outorga deste título foi a minha humilde contribuição que tive para com as comunidades onde vivi ajudando a impulsionar o empreendedorismo e a proporcionar melhoria de vida das pessoas preciso dizer que esta trajetória de vida foi construída a muitas mãos além do pai empreendedor e humano que tive Deus colocou em meu caminho o melhor homem que poderia ter para me apoiar compreender me aceitar e principalmente me incentivar em todas as lutas que travo além de ser um apaixonado por ajudar a proporcionar o bem das pessoas obrigado doutor Ezro meus irmãos sempre presentes em minha vida parceiros companheiros e meus eternos defensores obrigado Eliseu e Elias minhas filhas Camila e Caroline aceitaram desde cedo dividir a mãe com meninos trazidos da rua para dentro de casa reuniões incansáveis e assuntos políticos chatos obrigado minhas filhas genros principalmente a Camila que está aqui hoje obrigado minha filha a Wesley o Erickson e a Rafaela filhos que Deus colocou em minha vida obrigada por dividir comigo tantos momentos únicos enfim aqui ficaria por dias a fio elencando amigas amigos de ontem e de hoje e familiares que sempre se puseram prontos para me ajudar e enfrentar qualquer desafio que eu encarasse aqui na plateia estão algumas delas e deles em nome dos quais quero agradecer a todos um por um Hernani Marcele Estante João Vitor Gilma Adão Praião Madre Rosa Paola Lê da amiga de longa data todos vocês Wesley vocês fazem parte dessa história e este título que hoje recebo também é de vocês muito obrigada tenham todos um bom dia obrigada deputado obrigado Dona Esther Profeta pelo seu belo pronunciamento obrigado a todos os homenageados que fizeram seus pronunciamentos quero agradecer a todos os presentes nessa sessão doutor Euler Moraes muito obrigado pra quem não sabe esses programas sociais que nós temos hoje aí em Goiás e no Brasil muitos deles começaram através da gestão da no governo Maguito Vilela na Secretaria da Solidariedade era esse o nome né doutor Euler começou com aquele programa do pão e leite naquela época nem tinha cartão ainda tinha jeito de fazer aquele renda cidadã então no começo era entregando mesmo o pão e leite e depois isso foi se modernizar na cesta básica também e hoje o nosso país aí é referência aí nesses programas de transferência de renda quero agradecer ao doutor Fernando da Goiás Fomento da Unisté Profeta pela presença ao vereador Ataídes Neguinho ao prefeito Ciron agradecer ao Claudinei Rigonato vereadora e presidente da Câmara Thais Lopes e seu pai Hernani que compareceram aqui o vice-prefeito Constantino vereador João Vitor a toda a equipe do deputado Zé Mário Schreiner que esteve aqui presente agradecer ao doutor Esvon pela presença pelo trabalho belíssimo que o senhor tem juntamente com a sua família lá na cidade de Palmeiras de Goiás o Adão do Jornal obrigado aí pela presença Adão e ele além de ser um grande jornalista comunicador ali tem senso de humor eu falei você trouxe uma turma de peso de Palmeiras dona Esté ele não eu não sou de peso é demais mas a comitiva de Palmeiras veio com tudo né a política de Palmeiras de Goiás o Marcos todo mundo ali o ex-prefeito Hernani a turma agradecer a presença do Denis empresário da cidade de Aparecida de Goiânia e filho do vereador Atai Desneguim enfim todos sintam-se abraçados essa é uma maneira singela de nós homenagearmos alguns goianos e goianas que fazem tanto pelo nosso estado de Goiás encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades demais pessoas que vieram a brilhantar esta solenidade e convoco outra solene para hoje às 20 horas está encerrada a sessão convido os homenageados para aqui na frente a gente fazer uma foto muito obrigado